Como é? Bello! Bello é? Olha que roba! A vida de um Chau! Tome! Tome! E? Tome! 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 O que é isso? Você pode levar a casa? Não, não é? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Quanto pesco? Eu fiz um vídeo com os pesco. Eu vou pegar a... Vou pegar a... Vou pegar a... Vou pegar a crepe. A crepe? O que seria? I granchi? Ci são? Não tem visto? Faz atenção porque aqui, são corais que pegam os pedidos. São corais que pegam todos os pedidos. Os corais são? Os corais são? Os corais são... São vegetais duríssimos que parecem... que são roccia. É roccia e muito caliente que tem dentro da água. Saia do pedido. Saia do pedido. Saia do pedido. Eu tenho que pagar a... Mas eu tenho que pagar, sim. Minha, você deve ir para cá. Minha, não tem? Minha, eu vou pegar ela. Minha, eu vou pegar ela. Minha, eu vou pegar ela. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Como você está aqui? Fácil, vamos lá. Vamos! Nós somos mais bons! Nós somos mais bons! Não, mas nós vamos ver aqui também. Não, não vamos ver aqui! Não está aqui muito mais tempo! Não! Não, não é isso aí! Não, não é? Como é? Vou dar um pouquinho. Mas você diz que é melhor. Que é que faz 5 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Queira que está chegando para 5 minutos. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, 4! Vamos lá! Acho que temos dois dois. Temos dois dois. Um grande 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 grande. Um grande grande grande. Comdenロ templo, de escolar, Se juntar o um noOkume compreendeu o no. Ugame carro, A bad collected Bloods smolmm dele, S minuto de pescação. Doigo! Encara dooblo! Cara também é o Abra sem valentura, ckear homo. Legal soundünde... Vamos lá! Vamos levar aqui a mente 1.200 grados Vamos lá embaixo, é péssimo. 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 Eu parava pra enxugar isso aqui tudo é suor Parava e enxugava o rosto Parava e enxugar 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 o rosto Porque se o rosto Parava e enxugar Parava e enxugar o rosto Parava e enxugar Parava e enxugar o rosto Parava e enxugar o rosto Parava e enxugar 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 não faz de mal não faz de mal não faz de mal não faz de mal guarda depois o que não vamos andar olha que bella olha que bella olha que bella vai 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 não faz de mal não faz de mal está pior vai 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 e volta agora a antena vai e isto vai olha como respira se vede vai 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 3, 2, 3, 2, 1 . E aí, vamos lá, vamos lá. O que é isso?